Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado o sexto desafio do Wolverine que vai ser o seguinte Para você eliminar o próprio Wolverine que você encontra no Bosque Choroso Bom, esse chefe foi colocado no mapa há pouco tempo atrás e você encontra ele perambulando pelo Bosque Choroso E de vez em quando, pelo que eu sei também, ele fica ali perto do Pântano Gloop, tá ligado? Não tem um local específico para você encontrar o Wolverine E eu já quero adiantar para vocês que quando o desafio for liberado, com certeza vão ter muitas pessoas caindo no Bosque Choroso Para completar o desafio, tá? Então eu recomendo que você faça o desafio no modo esquadrão, já que fica mais fácil você fazer com seus amigos Com menos pessoas enchendo o saco ao seu redor, tá ligado? Então você entra no modo esquadrão com seus amigos e combine de um eliminar uma vez, depois o outro amigo elimina em outra partida Assim todo mundo completa o desafio o mais rápido possível Como eu disse, não tem uma dica específica de onde encontrar o Wolverine, vocês encontram no Bosque Choroso Mas uma coisa muito importante é que quando você nocauteu o Wolverine, você tem que eliminar ele o mais rápido possível, tá? Não fica esperando muito, porque ele pode reviver sozinho, tá? Então se você nocauteou, já elimina e pronto, você completa o desafio, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!